Júnior e Laucho, vem pra cá, o homem é bom viu Alô mundo e dos cavalhos, a batinha agora tem Júnior e Laucho Bora Júnior, a filha da net chorada, o outro do Nami, vem que vem Se espirme a alma, será que ela também? Às vezes o amor se esfaça, faz dos lençóis, reflita Tenho vontade mais longe, mas não tenho certeza, sai da pós Além de arrancar sua roupa, além de percorrer os caminhos Diz que você, não é sua boca, mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você, meu zé quer que tem Só tá com você, meu zé quer que tem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, meu zé quer que tem Tanto paz, se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sai da fossa Sem dúvidas eu tenho Que posso ir além do que virar Meus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de Estambilhar Mas é só honra e ideia boba É só Onde dos cavalos canta Tudo bem Só lhe tá com você, tudo bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu sé, quem que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua vida Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua vida Ai, 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 ai Se é Júnior e dá o show Pra Júnior Joga pra cima Pontos Carvalho Alô, chuchu pra som Somos Júnior Alô, balé Alô, Gabriel Produção estourada Joga pra cima É Júnior É Júnior e dá o show Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me aprende Te mando mensagem, você vê sua vez Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Só quem tá bebendo Joga a voz em cima Alô, dono do bar Que hoje sou do trinhagá Quando as vagas não é cerveja Hoje não tem saída Pra descansar, saquei pra beijar Alô, dono do bar Pulse uma mata Que hoje sou do trinhagá Quando as vagas não é cerveja Hoje não tem saída Pra descansar, saquei pra beijar Olha o passinho do carro Joga em cima Bora, Júnior É Júnior e dá o show pra você Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me aprende Te mando mensagem, você vê sua vez Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Joga em cima Só vai bebendo Alô, dono do bar Que hoje sou do trinhagá Quando as vagas não é cerveja Hoje não tem saída Pra descansar, saquei pra beijar Alô, dono do bar Pulse uma mata Que hoje sou do trinhagá Quando as vagas não é cerveja Hoje não tem saída Pra descansar, saquei pra beijar Sérgio Nilo é o show Olha o sul Olha o balanço Olha o barzinho Olha o balanço Simbora Ponte dos Carvalhos Boa demais hoje aqui Mas eu estou amando pela primeira vez Meu olhar do barco Mas isso eu não sei Eu senti algo muito lindo Vê se eu comigo Eu senti algo muito lindo Amigo, assim pra nada Tudo isso eu deixei E pra sair de casa Sérgio Nilo é o mais sem Eu senti algo muito lindo Vê se eu comigo Pra ficar bonita, galera, canta! Se é Não sei É Amor Não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar Vou te beijar Pra ser amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei A vida aberta Tamo junto Dois amigas Tchuchu Produções A gente Estou amando pela primeira vez Sem olhar do barco Mas isso eu não sei Eu senti algo muito lindo Vê se eu comigo Eu senti algo muito lindo Amigos em baladas Tudo isso eu deixei E passa a indicar Eu senti algo muito lindo 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 E aí? Se é Amor Não sei É Amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Você Amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Tem alguém solteiro hoje aqui Levante a mãozinha Dá um gritinho aí É melhor morrer embriagado Que iludir Sérgio Nilo é o show Falando de amor pra você Tchuchu Produções Tamo junto Quantos cavalhos Aconteceu Aconteceu A minha vista Tava no lugar Todo parque Se ia seca Já Enquanto eu te vi Descredeceu Tudo que era verdadeiro em mim Tudo está foi chegando ao fim Enquanto eu te vi E as loucuras Dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de um motel parado Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pertence a pensar E é menor mistério Se esse sentimento Não é a fé Você descobre Não é a fé No quarto de um motel parque Não é a fé E não é a fé Não é a fé Não é a fé E não é o amor de Deus E quando eu te vi, fez crescer, tudo que era verdadeiro em mim, Um instante dancega no fim, foi quando eu te vi. E as louras dentro do cinema, aquela linda cena, casa de viver, E no quarto de um motel baralho, espelho com a sala de roda cedo, Um abração de contos literários, se resumir, eu tenho o meu, Um amor proibido, sensível, faz bem. E aí, você é minha aninha, e no final do sonho vem apanhar, E não dá sempre uma escuridão, para o amor do balanço sério, Pra que se abraçar e errar um estéreo, se esse sentimento não é a fé, Você me soube casar de alguém, não vem a dança tarde, mas eu te vi. Não vem a dança tarde, mas eu te vi. Alguém eu cabecei por dentro dos cavalos, na fina da net, do Luiz da Míndia, Bom demais, bom demais, vamos embora que é sucesso pra galera. Vem que vem! Da roxê, meu filho! Olha o surmigo! Ventei na rua dela, com meu carro rebateado, No som do porta-malo, tocando lá o chão estourado, Eu lá não percebi, quando ela olhou pra mim, Vem a voltar na rua, só vem ela pra sair, Ela aceitou comida, a gente foi, caiu na pala, Três garrafas de rio, e com barro tensionado, Falou que é no banheiro, vem do mar, dela subiu, Quando fui procurar com o outro, o cara é lá, E aí? Da roxê, da... Vocês! Pode crer! Pode crer! Bora, pode! Da roxê, da... Dona em verro, Pode crer! Você merece um prêmio, De mulher, mas mantida do mundo, Com o coração que é vagabundo, 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 De mulher, mas mantida do mundo, Com o coração que é vagabundo, 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 Olha o relávio, Vagabundo, Veja o voz. O meu carro é baixado, No som do bordo, Eu não percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, só vi ela pra sair Ela sem condomínio, a gente foi, caiu na pá Três garrafas, frio e pico mal, tensionado O amor que é no banheiro, do nada ela se viu Quando vi procurar no outro cara, ela fugiu E aí? Da rocheira Pode crer, você merece um prêmio Muita rocheira Do bem, bem, duro Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com o coração Vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do coração Vagabundo 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 Três dias que eu não tirei Sua filha me deixou surgir E outra lá, mas fala é que a senhora é brava Bonde dos cavalhos, canta, salta a voz, é Dona Maria O vai me desfando a ousadinha Sabe, meu amigo, Silvio, meu amigo, Silvio, tamo junto Dona Maria Deixa eu namorar sua filha O vai me desfando a ousadinha Sabe, meu amigo, é um desenho do céu E Deus me torna o jogo para o meu céu Deixa eu ir no meu sol Joga em cima pra dançar, pra gostar Tudo de amiga, rapinha, net Tamo junto, rapa, net, é nóis Xuxu, profissões, mais uma vez, obrigado Só vai bebendo Você é o primeiro, mas o primeiro a mim me depresa O coração perdeu a luta, sim A Deus bebedeira, a vida de solteiro Quero ser satélite, vou na minha cama, a gente não se trata de mim Me beija a noite inteira, sexo na manhã, amante da canceira, quero do início até o fim Me fixa no olhar, eu fico te olhar Vou te falar, fui a lona com seu Seu amor Você bateu no páscoa, meu amor Toca o senhor Conte o senhor Vem na tona, eu fui a lona, foi legal Me pegou Você bateu no páscoa, meu amor Toca o senhor Conte o senhor Vem na tona, eu fui a lona, foi legal Eu sei que eu errei, mas o primeiro a mim me depresa O coração perdeu a luta, sim A Deus bebedeira, a vida de solteiro Quero ser satélite, não digo nada A cama de um escoltadinho Me beija a noite inteira, sexo na manhã, amante da canceira Seu caro do início até o fim Me fixa no olhar, eu fico te olhar Vou te falar, e aí? Seu amor Pegou Você bateu no páscoa, meu amor Toca o senhor Conte o senhor Vem na tona, foi a lona, foi legal Seu amor Me pegou Você bateu no páscoa, meu amor Toca o senhor Me tonteou Me tonteou Veio a tona, foi a lona, foi caô Sérgio Nilo é o show, vivo Daqui a pouquinho em Cibedril Tudo demais, fonte dos cavalos Vamos dançar, moreguinha garradinho É Júnior, é o show, vivo Na Fianete, tamo junto Amigo Rafa da Nete Tudo da filha Pensando bem em onde cês te merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma liga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dará o que isso que ela não espera Ela tá livre como um passarinho E aí, fonteu Baby, amor Tudo bem contigo Só liguei pra petas Foi divertido Vem pra ir Cala a boca, pois eu tava aqui Quando ele se falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Desculpe, ei Mas hoje que eu errei Jornar e grata Vai lá, Júnior Pensando bem em onde cês te merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dará o que isso que ela não espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, amor Tudo bem contigo Só liguei pra petas Foi divertido Vem pra ir Cala a boca, pois eu tava aqui Quando eu pensei O valor da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Desculpe, ei Mas hoje que eu errei Sua e grata Toma culpa minha Mas toma culpa minha Explica Explica agora Olha o swing Olha o swing Se é Júnior e lá o show pra você Se é Júnior e lá o show pra você Não se agarrar de E aí, tudo bem Faz tempo que a gente Não se fala mais Diz aí Se vai bem Porque mesmo eu tô me vendo assim no mal Tô precisando de encontrar de novo Sentir o seu corpo Só mais uma vez Eu quero ser seu tom Não quero ser Só mais uma vez Só mais uma vez Talvez eu te encontrar de novo Sentir o seu corpo Só mais uma vez Eu quero ser seu tom Não quero ser Só mais uma vez Só mais uma vez Amigo Silvio Tô na galera Aí vai chegar Fique bem E aí, tudo bem Faz tempo que a gente Não se fala mais Diz aí Sim, se vai bem Porque mesmo eu tô me vendo assim no mal Tô precisando de encontrar de novo Sentir o seu corpo Só mais uma vez Eu quero ser seu tom Não quero ser Só mais uma vez Só mais uma vez Tô precisando de encontrar de novo Muita briga Não quero Não quero ser Só mais uma vez Só mais uma vez Eu penso Tô precisando de encontrar de novo Alô, Fabinho, meu filho Tamo junto, caroto Esse papinho assim rolado Mais uma vez Sérgio Milão Show Daquele jeito Guarda no suíço E o juízo Alô, Fabinho Sem mais uma vez Vai entrar, Pedrinho Simão Júlio Milão Show Pra você Alô, Dudu Amigo Chuchu Brançante Samajou Olha pra aqui Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não vou ter Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não vou ter Beija lá E sentia você me chamar Pra conversar de batismo a morir E me contar que se apaixonou por alguém E aí, Ponte dos Carvalhos É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então os olhos a esprezar Jogue-se de mim E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritando Eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritando Eu te amo Te amo Te amo Eu preciso ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser Ai Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não vou ter Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não vou ter E deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar de batismo a árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então os olhos a esqueça Vem! E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritando Alô Dudu, alô Fabinho, alô Sim Vamos juntos E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritando Te amo Te amo, te amo Simbola! Obrigado gente Nossa saideira Fiquem todos com Deus A gente ainda com ele Obrigado Juchu Obrigado Rafinha da NET Você vai ficar com o MC Pedrinho Pedrinho de Recife Obrigado galera do som Qualidade digital Fique bem Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou Minha essência independente Que se esfarçara minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse um presente Uma pessoa no passar Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Em um apelido carinhoso Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Era assim que ela me chamava Em um apelido carinhoso É mais difícil que eu esquecer Obrigado gente, beijo de coração E doce com Deus Valeu, obrigado Obrigado Alessio Júnior e no chão Obrigado